Aí gente, PLLzinho que eu montava antigamente, chegou pra manutenção depois de longos anos, tá aqui ó, montava essa praquinha, tem até uma aqui que eu vou montar, essa praca tá desativada, a pessoa colocou muita voltagem e acabou queimando, o esqueminha eu tô botando aí ó, pra você que quer fazer, funciona direitinho, muito bom o PLLzinho, o esquema é esse daqui ó, vou colocar aqui pra você ver, deixa eu ver onde que tá, esqueminha, esse é um fonte de PLL que eu montei muito tempo atrás, mas pensa no PLLzinho bom, aí ó, não tô conseguindo diminuir isso, mas vou colocar o esqueminha aí pra você ver, muito bom, muito bom, chegou pra manutenção, tá aí. Tchau. Tchau.